Olha só pessoal, mais um Fala Carlão. Vocês já sabem, eu estou até rouco de tanto falar. O Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, do agronegócio da América Latina, do agronegócio internacional. A gente continua aqui nesse evento maravilhoso, o Congresso da Andave. E agora o Fala Carlão não está mais se contentando com uma prateleira de cima, a gente já logo vai pegando de dois, de baciada aqui. Os caras são super preparados. Eu estou aqui no stand hoje da Indofil, aqui na Andave, que também foi um lugar, gente, você havia lotado esse trem aqui. E aqui é o seguinte, do meu lado direito aqui está o Evaldo Carvalho. O Evaldo Carvalho, ele é diretor comercial da Agri-Connection, está aqui do meu lado direito. Vocês já devem ter visto a entrevista que eu fiz com ele aí, já contou o pedigree dele inteirinho, então vocês já conhecem. Mas aqui do meu lado esquerdo é a primeira vez que nós vamos conversar com ele. É o Rogério Duarte, é engenheiro agrônomo, formado lá, foi aluno do professor Roberto Rodrigues. Aliás, o professor Roberto Rodrigues, que eu quero mandar um forte abraço. Você sabe, viu, Rogério, que o Roberto Rodrigues, ele chama o Fala Carlão de ODO do agronegócio. Ele fala assim, o Fala Carlão é o diário oficial do agronegócio. Então, ó, o Evaldo, bem-vindo aqui, viu? Obrigado, Carlão, mais uma vez. Estamos aqui junto com você sempre, junto com a nossa parceira de longa data aí do Fio, trazendo aqui inovação, novos produtos, tecnologia, principalmente para o agronegócio brasileiro. Maravilha! Ô, Rogério, deixa eu te falar, você é o bambambam aqui desse Fala Carlão. Quero saber o seguinte, você é o cara que... Eles me chamaram aqui, nós estamos fazendo um trem, parece que tem um lançamento novo. Como é que é? O que que tem de novidade nesse negócio? Por que que eu estou aqui falando com você? Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero saber quem é você, cara. Eu já te apresentei, me fala. Corrige as bobagens que eu falei aí. Não, cara, você falou certo. Eu sou o Rogério Duarte, eu sou gerente de pesquisa e marketing da Endofil Brasil. E formei em Jato de Caval, tive aula com o nosso grande Roberto Rodrigues. E você está aqui hoje porque nós estamos fazendo o lançamento, o pré-lançamento de duas grandes novas tecnologias para o produtor e para o distribuidor brasileiro, né? Hoje nós estamos fazendo o pré-lançamento do Preventes e do Curates. São as duas primeiras formulações líquidas de Mancozeb em base água. Essa é uma inovação, somos as primeiras empresas, a primeira empresa que conseguiu desenvolver essas formulações. Vem cá, esse negócio de Mancozeb, eu não sei direito o que é esse negócio, mas eu sei que eu já ouvi falar muito desse negócio. Mancozeb deve ser um produtão daqueles, deve ser um negócio muito bom. Mas me explica aí direitinho, eu gosto sempre de desenhar para o meu público, né? Por que que esse Mancozeb é bom barbaridade? Eu sei porque tem um monte de gente, já ouvi falar muito dele. Mas por que que tem que misturar ele com mais dois aí? Como é que é a história aí? A mistura funciona para a gente aumentar o espectro de ação e o produto funcionar melhor, para um espectro maior de doenças e ter uma eficiência muito melhor para o produtor. Então, isso traz segurança e eficácia para o nosso produtor, para ele conseguir produzir cada vez mais e com melhor qualidade. Ah, agora eu estou começando a entender. Quer dizer que esse negócio aqui é capaz de vocês terem feito muito teste, os produtores te dão feedback, como é que é essa experiência? Essa experiência começou em 2018, a gente começou a desenvolver esses produtos voltados exatamente para a real necessidade do produtor e validamos com vários trabalhos, com vários pesquisadores pelo Brasil todo. Inclusive no consórcio antiferrugem, que é depois publicado para lembrar, para a soja e onde os produtos têm se destacado muito bem, tendo entre os top, os primeiros colocados dos ensaios. Escuta, e é verdade que a Endofil, ela é líder desse produto? Ela tem um mercadão, ela que inventou esse trem aí, como é que é? Ô Carlão, nós somos, a Endofil, ela veio da antiga Home & House, então nós somos realmente a empresa que tem a molécula original de Mancozeb, né? Entendi. E hoje nós somos a segunda maior produtora de Mancozeb mundial e estamos aí no mercado já há bastante tempo. Show de bola. Ô Rogério, deixa eu te falar, beleza, tudo certinho, mas esse negócio precisa chegar no produtor. Como é que vocês fazem esse produto chegar no produtor? Não, o produtor e nosso distribuidor, ele pode encontrar, vai encontrar esses produtos disponíveis através dos nossos coordenadores de vendas da Endofil e através da plataforma de vendas mais inovadora hoje do mercado, que um produto inovador precisa ser vendido de uma forma inovadora também, que é a AgriConnection. Agora que eu entendi por que chamaram você aqui, Evaldo. Você viu, Carlão? Então, assim, toda essa conversa deles aqui, se não for você aqui, não vira, hein, rapaz? Se não botar um caboclo bom de venda aí, não tem jeito. É o C, hein, rapaz? Não, na verdade, Carlão, a Endofil está com a gente desde a criação da companhia, parceira nossa de longa data, como a gente bem já colocou. A gente vem acompanhando esse produto desde os primórdios, desde os primeiros testes, produto que vem se destacando de forma ampla em todo o cenário nacional. Então, a gente viu o nascimento desse produto, viu quando ele começou e agora participar do lançamento, para nós uma satisfação, uma alegria muito grande. Ficamos muito felizes, estamos muito felizes de trazer mais essa tecnologia aqui, através da nossa parceira Endofil, para o agronegócio, para o nosso parceiro distribuidor, para o nosso parceiro produtor. É um produto revolucionário que realmente vai atingir novos patamares de produtividade, nunca visto antes na história do país. Então, a gente está muito contente, muito feliz. E junto com a Endofil aí, você parceiro, você distribuidor, você produtor, nos procure, procura a Endofil, procura o pessoal da Agri-Connection aí a campo, tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Rapaz, quer dizer, eu entendi direitinho. Então, se eu entendi direito, você fez um negócio show de bola, o juiz apitou, é pênalti, você foi lá, ajeitou, pôs a bolinha no lugar. Agora é só ele... É só fazer gol, Carlão. É só ele fazer assim, chutar. E é gol de placa, é gol de placa que vai ser. É no ângulo, ali onde a coruja dorme. A responsabilidade é sua, viu? Ah, e com a equipe da Agri-Connection é só golaço, né, Carlão? Ah, rapaz, eu andei conversando com uns caboclos aí da área comercial da Agri-Connection, porque eu conversei com a turma na cúpula. Agora, o povo que vende, ou o povo mão de serviço que vocês têm, hein, rapaz? Não é só as pessoas, são as melhores pessoas, né, Carlão? É o melhor time do agronegócio nacional. Então, as melhores tecnologias, as melhores empresas, aliadas ao melhor time de vendas, não tem como dar errado, né, Carlão? É isso aí, gente. E tudo isso pra você que não perde nenhum Fala Carlão. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado, Carlão. Um abraço. Show de bola. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. É isso aí. Show de bola. Isso aí, com certeza, é gol. Você que é produtor rural todo o Brasil, que não perde nenhum Fala Carlão, procura a turma aí. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link, como é que você acha, como é que você não acha. Enfim, certeza, golaço. Valeu, gente. Fui.